Bom, agora vai, hein. Já tirei a música antes de iniciar a stream, bora pro jogo. Esse jogo eu não tenho a mínima noção de como é, eu sei que é meio tipo feito borboleta, o filme, né? Bixi, tá chovendo, é igual aqui. Não tenho noção da história. Vamos ver qual é que é. Onde eu estou? O que está acontecendo? Estou me viajando. Como eu consegui chegar aqui? E onde está aqui? Espera, aí está a luz. Eu vou me dizer se eu puder chegar lá. Eu espero. Por favor, não me deixe. Bora lá. Para o farol. Dá uma olhada aqui. Vai para a luz. Ainda bem que não é o anti-down, senão eu já estava cagando aqui. Oh, calma. Oh, calma. Caraca, cara. Oh, calma. Oh, calma. Calma. Opa! Que bom! Opa! Com as fotos ali. Mostrando uma foto, é isso? E qualquer um de vocês poderia fazer isso para mim? Olha esse mal! Olha esse mal! Opa! Como eu posso mostrar isso para o Sr. Jefferson? Eu posso ouvir a classe que está me rindo agora. O que é isso? Não é muito fácil? Muito evidente? O que se Arvis escolhe para capturar pessoas com a grandeza de sua beleza ou inocência? Ela tinha um olho brilhante. Então, ela poderia ter uma outra abordagem. Eu tenho que admitir. Eu não sou um grande fã dela. Eu prefiro... O que é que ele está falando? Eu também. Ele capturou a essência da América do post-war na América. E havia honestidade sobre as condições econômicas da Terra. Mas uma beleza no trabalho. Você não pode ter que ir sem um B2. Você não pode ter que ir sem um B2. Você pode ter que tirar selfie aqui na aula? E ambos eram os grandes chroniclers. Eu deveria ter cuidado para provar que eu ainda estou aqui. Sério? O professor não vai achar ruim, não? Vamos olhar. O que é isso? É... 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 Ela está muito interessante. Só assim... 2 vezes... Fó, desde uma quente. Gracinha, um diário Você todo tempo Umas fotinhas Parece que o pessoal Ah, a Vitória Estou na sala Detalhes Meu nome é Max Queria ser fotógrafo Eu sempre vi o mundo pelo Talvez seja a maneira de fazer parte dele É uma distância segura Por algum motivo, sempre adorei câmeras Analógicas Em vez de tecnologia digital Adoro todos os estilos de técnicas Mas pra mim a selfie das câmeras instantâneas É a mais amo Que mais amo Não importa se as pessoas Caçorem Que beleza Estou em ótima companhia Não é? Você está falando de mim? De volta à cidade Da minha infância Para estudar fotografia Cadê? Tenho até uma bolsa de estudos Parabéns Max Achei Chloe Minha melhor amiga pra sempre Pelo menos até o tempo Muitos estão em voltar e não tê-la visto ainda Hum, Chloe Eu tenho 18 anos Sou oficialmente adulta Mesmo assim não sinto Me sinto sábio e nem madura Hum Estou pronto para me conhecer uma nova vida Aqui com a câmera Antiga Olha o meu Ela riscou Não tem borracha não Olha o passarinho Aqui são episódios Aqui Essa é a minha ideia Deve ser para ir nos lugares Tipo um checkpoint Ah, mandando SMS Que bonitinho Vamos ver a história dos outros aqui Que esse Jefferson Pelo menos é o resultado do mundo Também o professor Uma das razões pra mim Aqui em frequência Também nem o resultado Sempre doer Decoração é estilo gótico Ele é tão versátil Com os trabalhos de propaganda E ter pressão Mas assim pode ser um pouco Transigente É bem legal para a idade Mas um pouco desinteressado E às vezes Pretencioso Tem cara mesmo Sempre dá um sorriso convencido Quando acha que tem razão Mas eu acho que ele está nos preparando Para uma vida complicada de artista Hum Ele age com Entender esse meu trabalho Obsessão por imagens analógicas Onde foi a competição Herói do seu cotidiano Para levar Para conseguir Mas e conseguir evitar isso O vencedor vai para São Francisco Depresenta Blackwell Para todo o país Vixe Eu gostaria de achar Que meu trabalho poderia ser bom O suficiente para Vencer E me sinto honrada Que Jefferson Me encha Por isso Puxa saco Victoria E temos a Victoria Chase A elite da Academia Blackwell É uma vadia Que isso O que odeio ter que dizer isso Só Você não entende Por que alguém tão rica e bela Precisa ser malvada Olha o palavreado Menina Pessoas com 18 anos Em academia Precisa ser malvada Deve ser O recuante de seus estudiosos E concorrentes De um show de liga A Victoria faz De tudo por um drama Ela desperdiça o tempo Me chamando na aula E insultando Kate Marsh Sério mesmo Eu queria que os pais dela Pudessem vê-la em ação Confiança acabaria Mas ela está No Club Vortex E parece que são donos da escola Então Talvez por isso Que ela não importa Em um pouco O pior Ela realmente conhece Sobre arte e fotografia Consegue até falar nomes franceses Que enrolam a minha língua O trabalho não é muito bom Mas tem ótimo uso Eu também Estaria olhando Senhor Hum Por isso que ela estava Tão participativa na aula Ela faz de tudo Menos Nossa gente Ele sempre mantém Uma distância dela Todos sabemos Que ela está tentando vencer A competição herói do cotidiano Eu tenho certeza Que ela não esquece Quando alguém Que não consegue Comprar Nem seduzir Ha E a Kater Não me lembre-se De que Nossa Coitada É legal Gentil Mesmo com os outros alunos Zoando Bullying Acompanha de abstinência Dela Apesar de serem maturos Todos no Blackboard São graduados Não apenas calouros Ela passa por muita coisa Eu sei que está envolvida Em vários grupos religiosos Ah Entendi Mas ela não reza Para mim E não me importo Ela tem estado Quieta E introvertida Nas últimas semanas Parece um zumbi Queria poder ajudá-la Mas Não posso ajudar A mim mesma Será que Todo O bullying Acabou com ela Eu entendi Assim Tem que me esforçar Para conversar Mais Para conversar Mais com ela Talvez convidá-la Para um chá Ou assistir um filme Sua amizade Não Apesar de ser adulta Aposto que ela está Proibida de ver filmes De clássica Opa Não iria poder Deadpool SMS Tenha um 18º aniversário Muito especial Você é uma adulta Mas ainda É uma garotinha Veja Opa Temos dinheiro Tem mais Por que está fechando Para baixo Não vai Retomando Opa Foi ela que começou Eu fui para baixo Burro Ele é Maxine Mas ainda não A mãe Hum Quem que é esse Quero tomar chá Preciso de uma desculpa Por favor Mais gente Que pegajoso Peraí Tem que estudar Para uma prova física Então Se formos quebrar Nós teremos que me diga Não Ignora Essa mensagem Não Vamos 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 Eu deveria tomar uma foto rápida para ele. 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 Falando de perguntas. Eu acho que você pensou que eu ia falar até o final daquela época. Eu acredito que Max fez uma foto com o que os filhos chamam de selfie. Uma palavra estranha para uma maravilhosa fotográfica de tradição. E Madness. Como um gif. Claro, como vocês sabem, a foto portrait foi popular desde os anos 1800s. A sua geração não foi a primeira para usar imagens para selfie. Desculpa, eu não posso resistir. O ponto é que a foto portraiture sempre foi um aspecto vital de arte e fotografia. Há muito tempo. Agora, Max. Desde que você capturou nosso interesse e querem acompanhar a conversa. Pode nos dizer o nome do processo que criou o primeiro selfie portraiture? É... Essa pergunta é para mim. É óbvio se ele chamou Max. Eu sabia! Eu sabia, mas eu meio que esqueci. Você ou seja sabe isso ou não, Max. Há alguém aqui que conhece o seu estilo? Louis Daguerre é um pintor francês que criou os tipos de daguerreotipos. Um processo para dar portraits com um estilo e refletivo no ocorre. Agora você está totalmente preso na retrozona. Desculpa. Muito bom, Victoria. O processo de daguerreotipo trouxe um bom detalhe em pessoas, tornando-lhes extremamente populares desde os anos 1800s. O primeiro tipo de daguerreotipo de daguerreotipo foi feito por Robert Cornelius. Pô, já olhei tudo aqui. Ah, que merda! Nossa! Será que eu tenho que ler o diário todo? IMAX Oito páginas! Peraí, eu li a última! Ah, você está me tirando! Obrigado! E, galera, não esqueçam que a deadline é fazer uma foto no Contest de Heróis. Eu vou voar com o vencedor para San Francisco, onde você está enviado pelo mundo artístico. É uma grande exposição e pode começar uma carreira em fotografia. Então, a Stella e a Alyssa se juntem. Taylor! Não se escute. Estou esperando a sua entrada também. E sim, Max, eu vejo você tentando não ver. Jamais, professor! Uuuuh! Cadê a Alyssa? Tem mais alguma coisa aqui? Quem é você? Bola de papel. Parece mais interessante. Agora eu desejo que eu não teria ouvido esse... ...Purge. Que isso? Esse jogo está muito... Você vai olhar e não oferecendo. Esse printer é maravilhoso. Eu gostaria de ver como ele reproduziu minhas fotos. Eu poderia apontar uma conferência de galerias com isso. Quando eu não pego. Algum dia. Computer. Olhar. Exato. Parece que alguém já estava trabalhando nisso. Legal! Ah, dá pra mexer, vou voltar. Vamos dar uma olhada pra cá, é um equipamento. Um tablet. Olha... Recalque, né? Quanto do meu celular pra dizer? Cinco mil e trezentos dólares! Pariz. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não estou acompanhando o chat da stream. Hum... Hum... Bom, agora eu estou acompanhando. A bateria está acabando do celular. É... Olhar. A Kate parece tão triste e quieta hoje. Mas ela sempre está assim, né? Oh... Olá, Max. Nossa, que zumbi mesmo, hein? Vamos ser simpáticos. Não quero constranger ainda mais uma pergunta dessas, né? Você parece quieta hoje. Só pensando para a minha vida. Jamais, Vitória não venceu. Ah, é pra eu tirar uma foto. Ah... Oh, troféuzinho. Troféuzinho. Isso aqui. Ah, veio o Diane. Achei que salvasse a foto em algum lugar. Ah, achei que salvasse a foto em algum lugar. Bom... Hi, bitch. Toda vez que eu vejo a Victoria, eu sinto que ela está falando de mim. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Hmm... Oh, tem uma câmera aqui. Não, pera. Whoa. Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. Ah, sim? But I still dig my own instant camera. Uh... Excuse me? Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I never let one of her talk to these future stars avoid handing in the pictures. Uh... Ehhhh... Uh... Não te tenemos Ops. O que é que separa o artista do Amateur? O que é que separa o artista do Amateur? O que é que separa o artista do Amateur? Olha, é aquele farol, cara... Então é melhor não ir pra lá, né? Fica a dica... O que é que separa o artista do Amateur? Aqui é o poste para o artista do artista do Amateur. O Sr. Jefferson realmente me espera entrar. Por que? Eu não sei se estou pronto para minhas 15 minutos de infância. O que é isso, mãe? Não precisa desse time. Nós... Vamos fechar aqui.